Música Olá, muito boa tarde. PRF divulga a balanço da operação de carnaval. PGR defende pedido para quebra de sigilo bancário do deputado federal André Janones. JP agora está começando. Oferecimento? Vestibular Online Uniub. É para chegar chegando. Inscreva-se em uniub.br Polícia Rodoviária Federal divulgou agora há pouco o balanço da operação de carnaval. Os detalhes com o João Camilo. Oi, João, boa tarde. Olha, muito boa tarde para você e para quem está com a gente no nosso JP agora. Bom, números que foram divulgados já na manhã desta quinta-feira, já que a operação terminou na madrugada de hoje. E os números trazem um alerta, viu? Segundo os registros da Polícia Rodoviária Federal, teve um aumento no número de acidentes e mortes nas estradas de todo o país. Foram registrados 1.223 acidentes ao longo dos seis dias de operação, representando um aumento de cerca de 10% em relação ao período do ano passado. Como consequência dos acidentes mais graves, 85 pessoas morreram. Enquanto na operação passada, cerca de 80 mortes foram registradas. Este ano em que as ações tiveram como foco o combate à combinação de álcool e direção, esse tipo de autoação sofreu uma redução de 4%. As prisões de motoristas por embriaguez também diminuíram, de 138 para 107, representando uma queda de 18%. Nas ações de enfrentamento à criminalidade, por exemplo, Leal, 144 pessoas foram presas nas rodovias federais durante esta operação de feriado. Leal? Muito obrigado, João. Boa tarde para você. Bom trabalho. Os casos de dengue continuam preocupando em Minas Gerais, em especial na capital Belo Horizonte. As notificações confirmadas da doença neste primeiro bimestre já são 17 vezes maior ao que foi registrado no mesmo período de 2023. Dados da Prefeitura da capital mineira apontam que entre o dia 1º de janeiro e 14 de fevereiro deste ano, 3.100 pessoas foram diagnosticadas com a doença na cidade, o que representa uma média de 70% dos casos por dia e uma sobrecarga no sistema de saúde. Em todo o estado, já são mais de 62 mil casos confirmados e 18 mortes por dengue. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor de um pedido da Polícia Federal sobre a quebra de sigilo bancário e fiscal do deputado André Janones. Há uma suspeita aí de uso de rachadinha lá no gabinete dele. Vamos às informações com Pedro Cangussu. Oi, Pedro. Boa tarde. Oi, Leal. Muito boa tarde para você. O parlamentar foi acusado por ex-funcionários do próprio gabinete sobre o esquema, então, de rachadinha e gravado, pedindo, então, que os integrantes da equipe pagassem as despesas pessoais dele. Em janeiro, o relator-ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, havia pedido que a PGR se posicionasse sobre o caso. No parecer, a Procuradoria aponta que, abre aspas, os elementos já reunidos no procedimento apontam concretamente para a participação dos investigados no esquema de desvio de recursos públicos e recepção de vantagem e devida, não há dúvida quanto à necessidade do afastamento dos respectivos sigilos bancário e fiscal, fecha aspas. A PGR também pediu a prorrogação do prazo das investigações. Para a Polícia Federal, as investigações concluídas até o momento sugerem a existência, então, de um desvio de recursos públicos no gabinete de Janones. Leal. Muito obrigado, Pedro. Boa tarde. Bom trabalho para você em Brasília nesta quinta-feira. Um tiroteio deixou uma pessoa morta e pelo menos 14 feridas durante um evento de comemoração da vitória do time de futebol americano Kansas City, vencedor do Super Bowl nos Estados Unidos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, além da morte, três pessoas baleadas estão em estado de saúde crítico, cinco em estado grave e um com ferimentos leves. Durante a confusão, diversas pessoas correram em várias direções. Filhos se perderam dos pais e a polícia criou um posto de reencontro dentro da estação de trem. O caso está sendo investigado. Termina aqui esta edição do JP agora. Eu te encontro logo com mais às 7h25 da noite no seu Jornal Paranaíba. Eu sei que você não vai perder. Tchau, até lá.